Sábado é dia de descanso para algumas pessoas e de trabalho para outras, mas em maio para o público do i7, sábado é dia de rock, sábados musicais no i7, um mês de maio com documentários e shows para você acordar no ritmo em que foi dormir, sábados musicais no i7, todos os sábados de maio no i7.